Temos que investir muito, esse país é super complexo, é super caro investir no Brasil. E o setor perdeu muita receita ao longo desse período. Por quê? Os serviços tradicionais, longa distância, hoje, perdeu muito. Hoje você tem aplicativos que substituem isso. Os próprios SMS estão sofrendo uma redução, uma ameaça de outros aplicativos. As próprias operadoras baixaram seus preços e ou mudaram o modelo de cobrança. Quando começou a internet, você pagava por minuto e pagava mais caro durante o dia, mais barato perto da hora de noite, mais barato ainda no final de semana. Isso tudo simplificou e baixaram os preços. Então, agora, precisa-se buscar outras maneiras de trazer recursos para o setor de telecomunicações. E aumentar só o preço não resolve. Dizendo assim, alguém podia ter gente, chega lá, o preço é livre, dobra o preço e acabou. Mas isso perde todo mundo, porque nós estamos falando de uma economia de rede. A economia de rede, a rede tem mais valor econômico quanto mais pessoas usam a rede. Então, se eu não discriminar por preço, ou seja, eu tiver possibilidade, tiver oferta para todo o tamanho de bolso, eu gero valor para todo mundo, porque aumenta a rede, aumenta o valor econômico da rede, que tem um imenso valor para toda a sociedade. Só que a questão é quem se apropria do valor gerado e quem incorre no custo de sustentar esse aumento da rede. Então, hoje, do jeito que tememos que aconteça com o marco civil, é o quê? Continuarmos a ter uma possibilidade de um uso, inclusive irracional, do recurso da rede, sem possibilidade de monetizar isso de outra maneira. Porque simplesmente aumentar o preço é ruim para todo mundo. Entendeu? Então, esse é o desafio da sociedade, de buscar essas oportunidades para inovar, segmentar e incluir. E, de uma maneira efetiva, que a sociedade toda possa sair desse ranking ruim que nós temos hoje. Vou fazer uma colocação. Permito-me discordar do João Moura. Acho que, na nossa visão, o marco civil, ele certamente vai ajudar a massificação da internet, no sentido de permitir a liberdade de escolha do usuário e o crescimento da cadeia de valor da internet na criação de conteúdos e aplicações. Hoje, o Brasil tem mais de 100 milhões de internautas, não porque as pessoas gostam de assistir corrida de beat. As pessoas contratam banda larga com cada vez mais velocidades, isso gera cada vez mais receita para as operadoras e mais usuários de banda larga, porque as pessoas procuram a internet em busca de aplicações que façam sentido para elas. Quer dizer, a riqueza da internet está no conteúdo da internet e nas aplicações. Um usuário é movido a contratar um serviço de banda larga mais rápido, porque ele quer acessar uma aplicação que faz sentido para ele. Ele quer assistir vídeo, ele quer ter uma determinada aplicação que vai requerer mais banda, uma aplicação que é conveniente para a mobilidade. Quer dizer, a cadeia de valor da internet possibilita toda essa riqueza que, em última análise, é refletida no aumento da base de assinantes das operadoras de telecomunicações. E quem gera conteúdo na rede e quem gera aplicações na rede, inclusive nem cobra por esse conteúdo das operadoras. Era para ser até o contrário. Se a gente pensar no modelo em que quem enriquece e quem traz a experiência positiva para o usuário na internet, realmente são os provedores desse conteúdo. E a grande preocupação que existe, e o Marco Civil disciplina isso, é evitar, justamente através do conceito de neutralidade, que a internet fique totalmente pedagiada. Quer dizer, transformar a internet numa grande TV a cabo. As operadoras venderem pacotes conforme o tipo de conteúdo que o usuário quer assistir. E isso inverte totalmente a lógica da internet tal qual conhecemos hoje. Então... Isso é só uma provocação adicional a isso, que é a separação dos provedores de conteúdos com provedores de acesso, e estar segmentado no texto atual, e até que ponto é que olhando, agarrando ali nas palavras, como o Alésio é a pouco, até que ponto é que novos modelos de negócio mais integrados verticalmente de provedores de acesso e provedores de conteúdos, podem ser impossibilitados pelo texto atual. Ou isso não é preocupação nessa altura da maneira? Porque, a princípio, o Marco Civil, ele versa sobre conteúdo. Então, quando a gente fala do conceito de neutralidade, do nosso ponto de vista, neutralidade do ponto de vista de infraestrutura já está muito bem disciplinado no contexto da LGT e da Anatel. O foco, realmente, do Marco Civil é a discriminação, tanto em relação a questões políticas, como questões econômicas do conteúdo. Se a gente fizer uma analogia em relação ao Correio, nós não estamos falando de... É plenamente viável se cobrar mais caro por uma encomenda expressa, por um SEDEX, do que uma carta comum. O que não se pode é abrir o conteúdo dessa carta e falar, mas a carta de conteúdo familiar eu vou cobrar tanto, a carta de conteúdo comercial eu vou cobrar um determinado valor. A discriminação em relação ao conteúdo é o que nos preocupa, e é justamente aí que o Marco Civil vem garantir, tanto ao usuário como às empresas que querem inovar e entrar nesse mercado. E é interessante porque a cadeia de valor da internet tem uma barreira de entrada praticamente nula. Quer dizer, uma empresa inovadora entra nesse mercado facilmente e experimenta positivo ou negativamente, conforme o seu resultado no mercado, de uma maneira bastante ágil. É isso que dá o dinamismo e inovação para a internet e é o que o Marco Civil tenta preservar. Uma palavrinha só antes de passar para o Nilson. Em nenhum momento as operadoras propõem discriminar conteúdo, abrir a carta para ver o que tem dentro. De maneira nenhuma é isso. O que se pretende é poder segmentar mais a base de usuários pelo perfil de uso. Hoje a segmentação que se tem é muito limitada e não permite, por exemplo, direcionar ou racionalizar o próprio uso da rede. Alguém pode contratar uma velocidade baixa e deixar o dia todo a rede baixando conteúdos de muito peso. Isso consome muita rede, ele não está pagando nada por isso, a mais por isso, e está prejudicando outros. Alguém pode dizer, o próprio deputado Molon comentou um dia desses. Não, então as operadoras que aumentem as redes. Mas se elas aumentarem a capacidade, a capacidade de investimento é limitada. Então, não podemos esquecer disso, a rede é limitada. Então, se eu não induzir uma certa eficiência no uso, talvez através de preço, nós estamos caindo naquilo que na literatura se chama da tragédia dos comuns. Cada um, um ou outro, usa um bem comum indevidamente, achando que a minha poluição é pouquinho, não atrapalha o meio ambiente. Aí todo mundo polui um pouquinho e fica uma tragédia para todo mundo. É essa armadilha que nós temos que evitar. Só comentando, pelo menos o meu operador, ele põe franquia de dados. Se eu pisar no acelerador lá, ele corta o meu serviço ou diminui a velocidade. Quer dizer, o modelo na camada de telecom, as operadoras hoje têm liberdade de definir tanto velocidade como franquia. Realmente a preocupação está realmente no conteúdo. Perfeito. Vou... Pelo menos o ambiente está aquecendo, não sei se estão sentindo, mas estão... Não, só voltando um pouco na provocação, porque talvez no debate desses meses foram um pouco invertidos os meios, enfim, ao meu ver. A questão é neutralidade de direita. A questão é a possibilidade do conteúdo trafegar sem nenhuma gestão de tráfico prejudicial por parte de operadoras ou de telecomunicações que podem interferir nisso. Aqui temos que entender neutralidade de direita. Neutralidade de direita não é um fim, é um meio. Temos que entender este meio é direcionado a quem? Porque dependendo de onde a gente direciona este meio, temos dois resultados totalmente diferentes. A gente pode entender neutralidade de rede tendo como objeto da neutralidade o conjunto de bits ou bytes que trafegam na rede. Então, qualquer bit tem que ser tratado exatamente de forma idêntica a outro. Isso aqui gera uma distorção monumental, porque significa que em termos de qualidade de rede um vídeo é tratado exatamente da mesma forma de um e-mail. Quando a gente sabe que a latência de um vídeo até um certo ponto não permite mais que seja um vídeo. E um e-mail chegando cinco segundos, dez segundos depois de uma ponta a outra, simplesmente é imperceptível. Para fazer esta distinção é preciso uma coisa que se chama gestão de rede. Então, se a gente concorda sobre que um vídeo tem que ser um vídeo e um e-mail tem que ser um e-mail, é como é concordar que na estrada caminhões tem que ir na direita e carros mais velozes podem ir em outras pistas. na entrada naquela estrada tem que saber quem é um caminhão e quem é um carro, uma moto que é um meio de emergência. Isso significa que é necessário, não é desejado, é necessário que a operadora de rede, ou seja, daquela infraestrutura conheça o que trafega. De outra forma, a gente terá coisas indistintas indo pela rede, indo pela rede é qualidade do usuário simplesmente indo para baixo, porque, como colocava justamente João, a rede é um objeto finito, como o espectro, como o dinheiro, como os nossos anos de vida, como tudo. A questão é, se a gente direciona a neutralidade de rede ao serviço do usuário, ou seja, o usuário tem que ter, eu acho que o artigo 9, o deputado Molon sempre coloca isso, coloca como finalidade a adequada prestação do serviço de telecomunicações como, digamos, elemento que pode justificar a gestão de rede. Isso aqui a gente tem que entender o que é a adequada gestão do serviço de telecomunicações. Aí ali entramos, estou encerrando, outra falácia, ou seja, aqui não estamos falando de liberdade, aqui estamos falando do velho, antigo dinheiro. Ou seja, não estamos falando de uma medida que aumenta a democracia, estamos falando de como roda o dinheiro na cadeia do valor da internet. Simples assim, é business model. Nesse sentido, hoje, gestão de rede. É evidente que quando você tem um tráfego de conteúdo na rede, existe hoje já a prática de content delivery, caching uma vez, agora é content delivery network, onde quando você tem uma, estatisticamente, um núcleo de usuários que acessa determinados conteúdos, você coloca esse conteúdo mais perto daqueles usuários para fazer de forma que se eu vejo continuamente o filme da Disney, não tenha que cada vez ir lá na Disney buscar o vídeo, sempre para ter uma experiência, uma experiência melhor. Então, esse trabalho hoje, as operadoras de telecomunicações sabem fazer, tem um sujeito, por exemplo, algum sujeito, mas tem um específico que se chama Camai, que faz isso para as OTT. O problema é entender se queremos criar, para isso aqui é uma exigência do serviço, alguns, assim, monopólios de fato, ou queremos distribuir esta capacidade de ter content delivery e networks perto dos clientes, mas para fazer isso é preciso de uma gestão de rede. Então, temos que falar dos meios para que o usuário tenha sempre o melhor serviço disponível para aquela tecnologia. De outra forma, estamos falando um pouco de filosofia, estamos falando de coisas astratas.